Olá, meus amigos do Conexão e Saúde. Meu nome é Dr. Belizio Neto e hoje a gente vai falar de mais um tema que está impactando, que impacta na saúde dos idosos. Hoje a gente vai falar dos sintomas comportamentais dos pacientes com demência. O que seria isso? Os pacientes que têm demência, Alzheimer, que têm outros tipos de demência, eles tendem no decorrer da doença, no transcorrer da doença, a evoluir com sintomas comportamentais, sintomas neuropsiquiátricos. Que sintomas são esses, além da perda de memória que ele tem em virtude da doença? São sintomas como agitação, sintomas como insônia, agressividade, ansiedade, depressão, sintomas diversos que estão relacionados ao sistema neuropsiquiátrico. Então, você que tem um idoso em casa com demência, com essa demência vai avançando de fase, saiba que em um momento ou outro essa demência vai cursar com sintoma neuropsiquiátrico, com sintoma comportamental. Pode ser um insônia e aí a gente tenha medidas não medicamentosas para tentar facilitar que esse paciente durma. A gente sabe que na doença de Alzheimer, o fenômeno de sundown, que o paciente piora ao final da tarde, é muito importante as famílias terem consciência desse fenômeno. O paciente que tem doença de Alzheimer, ele geralmente piora esses sintomas comportamentais no final da tarde, começo da noite. Então, você diminuir progressivamente a luminosidade, não apagar de vez as luzes, o paciente tem Alzheimer, ele tem um certo pavor de luz, facilita essa transição do claro para o escuro do dia para a noite e ele tende a não ter tantos sintomas. Uma dica seria essa, ir apagando progressivamente as luzes. Caso não resolva, tentar terapia não medicamentosa com terapia ocupacional ou mesmo lançar mão de medicamentos para controlar esses sintomas. A insônia é um deles. Muito comum o paciente também com demência de Alzheimer ou outra demência evoluir com depressão. Depressão que ele nunca teve durante a vida, uma depressão na demência. A depressão, ela pode tanto ser um pródromo, ou seja, ela pode anteceder a abertura do quadro de perda de memória, de demência. Ela pode ser um fator de risco. As pessoas que têm depressão, elas têm o risco maior de ter demência de Alzheimer. Então, pode ser um fator de risco e ela pode ser um sintoma da própria demência. Durante o curso do Alzheimer, você evolui com o quadro de depressão. Irritabilidade, choro constante, perda de disposição de energia para fazer as coisas. Então, é mais um sintoma comportamental na doença de Alzheimer e que tem tratamento. A gente sabe que os sintomas comportamentais na demência são o grande karma de todas as famílias. É o que a demência provoca no sistema neuropsiquiátrico. Um outro sintoma comportamental que, muitas vezes, o motivo de levar o paciente para a consulta é a agitação, a agressividade, a perambulação, a inquietação que o paciente evolui quando tem Alzheimer. Quando está em fases mais avançadas desenvolvendo esse tipo de sintoma. Não é infrequente a gente pegar idoso que não para, que ele não senta, não se acalma, fica andando dentro de casa para lá e para cá, que ele não dorme, que ele à noite tenta fugir de casa, que ele bate no cuidador, que ele bate na cuidadora, que ele cria histórias irreais, como se, por exemplo, a esposa estivesse o traindo ou que alguém estivesse roubando seu dinheiro. Então, esse sintoma psicótico, esse sintoma de agitação, agressividade, perambulação, também é comum da doença. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente saber se aquilo é da doença, é uma evolução da doença, ou se o paciente abrir um quadro, por exemplo, de um delírio. Ele se agitou de uma hora para outra, em virtude de alguma outra doença, por exemplo, uma infecção. Mas saiba você, aí, telespectador, que cuida de um idoso, que tem um idoso em casa, que esses sintomas comportamentais, eles aparecem. Na maioria deles, os pacientes têm sintomas comportamentais, mas tem como a gente manejar, como a gente tratar e deixar a família cuidando bem daquele paciente. Não cedando, o objetivo não é cedar o paciente 24 horas para a família, deixando para a família ter repouso ou ter menos paciência, mas é deixando ele de dia acordado, de noite dormindo, sem agredir ninguém, sem querer fugir de casa, sem criar constrangimento social para a família, vivendo com a demência dele, mas com a demência compensada, com a demência controlada, sem distúrbios neuropsiquiátricos. Então, hoje, falamos sobre alguns sintomas comportamentais das demências, principalmente a demência de Alzheimer. Falamos sobre a insônia na demência, sobre a depressão na demência, e sobre alguns sintomas psicóticos, como agressividade, perambulação e agitação. Você que tem um idoso em casa, tente tê-lo da melhor forma possível. Não adianta bater de frente com a doença ou bater de frente, contrariá-lo, porque ele não está lembrando do momento nem do momento passado. Ele está com a memória deficiente, então não adianta você tentar convencê-lo ou bater de frente com algum sintoma e findar se estressando, findar adoecendo. Procure auxílio com seu médico assistente, médico geriatra, geralmente, com sua equipe multiprofissional e tenha uma vida saudável para você e para seu parente, para seu ente querido, para a pessoa de quem você cuida. Muito obrigado e até o próximo programa.